E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu troco tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu troco tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas mudam E eu troco tiro todo dia na semana De outro planeta Gêmeos da putaria O que tu fala não, o que tu fala não, meu amor